Tchururur, tchururur, tchurururururu Enquanto a noite é escura Enquanto a saudade perdura Enquanto você procura Outro amor Eu faço este samba pra ver Se o meu violão tem a cura Se o que me cortou me costura Se o que desbotou ganha cor Eu canto minha desventura O pranto na voz se mistura O espanto me despe de todo o pudor E eu faço este samba pra ter Um tanto de paz na amargura Um manto pra minha loucura O quanto eu puder compor Enquanto você murmura Enquanto outra mão te segura Eu componho esta jura De amor Enquanto a mágoa é mais dura Enquanto a tristeza tortura Enquanto você procura Outro amor Eu faço este samba pra ver Se o meu coração toma altura Se o que me cortura Se o que me cortou me sustura Se o que me gelou traz calor Enquanto você procura 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 Enquanto você procura